O que você mandou me chamar, Melinha? Achei que nem precisasse, né? Do jeito que eu tô, pensei que você ia vir correndo depois que eu voltasse da escola. Achei que você tava dormindo e tive medo de te acordar. Você dorme tanto. Queria que eu fizesse o quê na cama? Jogasse basquete? Mas me conta, vai, como é que foi tudo na escola? Você quer saber seu viúdo? E eu vi. Ele tava lá com o Lipe e com a Clara. E eles estavam super felizes. Perguntei alguma coisa do Edu por acaso? Perguntei? Some daqui, vai. Some, desaparece daqui, garota. Vem cá. Tá toda arrumada assim porque a senhora vai trabalhar à noite também, não? Ah, presta atenção. Alguma vez eu deixei o Império à noite na tua mão, menina? Você sabe qual foi a última vez que eu fui ao cinema? Ah, não vou falar. Vou falar porque você vai dizer que eu tô velha, não é isso? Imagina se eu vou dizer uma coisa dessa da senhora assim, toda arrumada, toda emperequetada, só pra trabalhada mesmo? Vem cá, pra que essa papagaiada toda? Quer dizer, pra quem? É pra mim, sabe? Pra mim. Por quê? Pra mim. Quando eu tô feliz e gosto de me arrumar assim, bonitinha, pra mim. Algum problema? Vamos trabalhar, tá? No mesmo motivo pra senhora estar toda felizinha. Aham. E a senhora deveria estar preocupada com a dívida do seu melhor. É, aham. Ainda faltam duas parcelas, viu? A senhora deveria estar arrancando os cabelos de preocupação. E não com a da saltitante, não. Não, não! Você gritou, Melinha? Você tá passando mal? Melinha, o que que houve? Você quer alguma coisa? Você tá bem? Eu queria. Eu queria que você não tivesse nascido. Eu queria que você não tivesse nascido. Pathy? Adivinha quem veio te ver? Quem? Pode entrar. Oi, Pathy. Oi. E aí, Felipe? Dormiu? Dormiu. Obrigado. Imagina, Edu. Eu quero muito que o Felipe goste de mim do mesmo jeito que eu gosto dele. Ele gosta de você. Tenho certeza disso. Ele gosta muito de você. Bom, então. Agora, você vai me contar por que essa preocupação toda sobre o estado da Mariana? Por que ela sumiu assim durante quase três anos e resolveu aparecer agora? Ela localizou a antiga babada Felipe e através dela me localizou. Ela quer rever o filho e é por isso que eu vou encontrar com ela. É um direito que ela tem, né? Claro, qualquer mãe quer viver com o filho. Enfim. Mas por que ela não está aqui agora, Edu? Quer dizer, se ela quer encontrar o Felipe, por que não veio direto pra cá? Por que eu pedi pra que ela não viesse? Você pediu uma coisa dessas. Mas, Edu... O Felipe, com certeza, ele vai adorar encontrar a mãe. Tenho certeza disso, mas eu não sei se esse encontro seria bom pro Felipe agora. Por quê? Me conta a história da Mariana. Edu, o que realmente aconteceu que fez essa mulher sumir assim e nunca mais dá notícias? Então, aqui era um pouquinho mais voisinho. Eu venho. E aí? Obrigado.